Um personagem que motiva muito o Kratos, na verdade é a grande responsável por essa mudança dele, é a Faye, né? E que nesse a gente viu ela, né? Que é um personagem angelical, né? Que é a... Ah, eu esqueci o nome dela. Carrie Page. É Carrie Page o Demolidor, né? É ela? É, pô. É. Ela faz o... Não, não vazou. Não, dava uma mão assim, falou, cara, essa mina aqui, hein? Eu falei, essa mina aí, é verdade. Aí ele falou, pô, não é a mina do Demolidor? Eu falei, cara, igual assim, né? E ela mesmo, né? E não vazou, isso foi pra ele, não vazou, né? Incrível. É, a gente vê a Faye pela primeira vez. Putz, imagina. É, ela vazou tudo, né? É. Vazou até o Odin. É, vazou Odin. A Faye, ela é um personagem angelical, né? Que seduziu o Kratos. Kratos é o maior gado da história dos games, né? A gente sabe isso, né? Qualquer mulher que aparece na frente dele ali, sim, senhora, eu faço o que você quiser. Não tem como, nega. Você que é o mais fã de Kratos, vai perceber que ele é um gadaço. Ele é um gadaço e em todos os jogos, inclusive nesses, ele é manipulado por alguém. E, é... Todo primeiro jogo acontece porque a Faye manipula ele. Porque ela tem um interesse maior que é destruir Asgard. Por causa do que Odin fez com o Jotunheim. Com os gigantes, né? E o legal que tudo isso que a gente tá falando aqui é tudo subentendido. Porque nunca é óbvio isso, né? E eles sempre passam a imagem da Faye como uma perfeita. Para o Kratos e pro Atreus, ela é perfeita. Ela é um anjo. E não é bem assim. E não é. E aí, assim, tanto que ela fala... Ah, não, quando eu morrer, corta aquelas árvores, me queima e me leva embora. Tipo, ela sabia quando cortasse as árvores, começou na merda. Porque ela queria o Ragnarok. E ela sabia que o Baldo, pela profecia, quando o Baldo morresse, vinha o Fibuíter e começava a merda. Então, assim, ela jogou essa bomba pra família dela. E o Kratos não percebeu isso até hoje. Terminou esse Ragnarok, ele não percebeu isso. Então, depois, eu não sei se chegou nessas partes. Tem várias horas que você... Isso é endgame, tá? Tem várias horas que você tá explorando e você vai descobrindo coisas a mais da Faye. Sim, lá em Varaheim tem toda a história dela. Na cratera, né? Ela encontrou com o Thor, né? Sim, assim que você chega em Varaheim, você vê o raio congelado. Você fala de aqui? Não, não passa lá. E aí, você vê como eles não sabem com o que eles estavam lidando. Quando começa a ver o Thor e a Faye, e o Mim falou, caralho, você sabia que ela... É, boladona aí também. Que parada é essa, ele. Fala nessa aí, meu irmão. Ele sabe. E os espíritos falam, não, eu nunca vi alguém lutar com o Thor dessa forma. Exato. Ela era muito corajosa, não sei o quê. Não, e vários falaram, né? É, vários. É, uma moça loira, uma guerreira. Isso. Ela era destemida. Aham. Né? Ela cruzou espadas com o Thor. Aí o Mimira até fala, cara, eu acho que é a Faye. Aí o Kratos, não sabemos se era ela. Não sabemos. Ela sim. Ela sim, mano. Ele não quer aceitar. Ele não quer aceitar. Ali foi praticamente um BLC, né? Esse negócio, essa cratera. Sim, mas aí o que que acontece, né? Esse, é de novo, tudo com a Faye é muito misterioso, né? Os trechos que mostra ela com ele é muito mais pra mostrar como é que era a relação deles dois do que pra revelar algo. Mas meio que explica que a Faye fez o que ela fez porque ela viu a profecia e ela tava tentando um mau jeito de impedir, mas é aquela coisa. Esse jogo tem muito também aquela parada de você tentar impedir uma profecia de acontecer acaba fazendo ela acontecer por causa disso. Isso tem muito nesse jogo, né? E o que a Faye fez é exatamente isso. Ela errou demais. Ela viu a profecia e falou, eu tenho que fazer algo pra impedir isso. E o que ela fez ia... Ela causou isso. Ela causou tudo, né? Ela causou isso, né? Mas ela não sabe disso, né? Eu fiquei imaginando que talvez a Faye voltasse em algum momento quando a Angra Boda falou É porque tem a bola, né? Não, o chefe não das bolas lá. É a bola. Talvez a alma dela estivesse lá e tal, né? Quando o Atreus acha aquela bola lá e tal, mas acabou que ela morreu. As almas estão lá, né? Inclusive, falando das bolas, é muito bem colocado como eles usam a Jormungandr e o... Não, o Faye também. Foi muito legal, né? No início eu falei, ué... É, isso é o Lobinho. Como assim, cara? Começa o Jormung e ele fala, o Fenrir tá mal, vai morrer. É um pet, cara? É verdade. É o Fenrir, cara. Cadê o Fenrir? Eu achei assim que poderiam ter aproveitado um pouco mais o Fenrir. Eu acho que o Fenrir podia... Apareceu um pouco. Também achei que podia aparecer um pouco. E assim... Ele é um pet, cara. É, então... Grande ou pequeno, ele é um pet. Ele é um petzão. Sabe aquela cena da floresta que apareceu em um dos trailers? Ah, rapidão. A gente nem comentou no gameplay, né? Mas o... Mas o... Porra, você vira Lobo com o atriz, eu achei muito foda. Ah, e o urso. E o urso. Ah, é. Quando você vira Lobo, eu acho muito foda. Nossa, legal. Quando você vira Lobo com o atriz, eu achei muito foda. É mágico, né? Achei muito foda. É mágico. Mas prosseguem. Não, não. Eu só ia comentar que aquela cena do Fenrir que a gente vira um dos trailers, que a gente ficou chocadão... É, era fake. Não existe aquela cena. Não tem. Não tem. Não aparece. Não aparece? Não tem. Não tem, né? E assim, o... É porque, porra, é porque a gente... A luta contra o Garmin é muito foda. É legal. Muito foda. Legal. E aí, assim, eu fui só percebendo no final que o desfecha-se ele ser o Fenrir, tá ligado? O Garmin que é o cachorrão da Hela. É, é. Porque a Hela não tá no jogo, né? Não aparece. Não aparece. É verdade. A Hela não aparece. Eu juro que eu pensei... O Garmin foi legal. Porra. Não, o Garmin foi muito foda. Foi, foi, foi. Não, mas eles não vão tocar na Hela porque você toca o terror em Helham. É... É o Hain, é o Hain. E ela nem dá o prazer das graças. Não, 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 não dá. É. Dá nem o ar das graças, né? E aí, assim, a gente tem Ormugandr também, que é aquela cobra que isso fica subentendido também. Eles não... É aquela cobra que ele testa, né? Passar a alma pra cobra. Uhum. E aí, aquela cobra sai. E aí, só depois na cena final, que é aquela batalha épica final muito foda. Sim, ela tá lá. É a Angriboda fala. Fala. Pô, a cobra lá tá ficando grande, né? Tá crescendo. E aí, Ormugandr, eles estão lutando com o Thor. E o momento que você vê, o momento que elas lutam, e o Thor bate com o Mjolnir e ela volta no tempo. Ela volta. Que ela volta no tempo pro God of War 2018 lá. E o Mimir conta pra você isso depois. Ele conta. É muito maneiro isso. Não, mas no 18, ele conta. Ele fala... No jogo de 18, ele fala, não, dizem que a profecia diz que no Ragnarok, o Thor vai lutar com a Jormungandr e vai dar uma porrada tão forte que ela volta no tempo. E é essa cobra que... Não, a cobra que a gente... A Jormungandr que a gente vê. E ela fala que o Loki é familiar. Ela fala... Não, a Jormungandr que a gente vê em 2018 é a Jormungandr que já vivenciou o Ragnarok. Sim, exato. É muito louco, né? Pensar nisso agora, né? E aí assim, porque na mitologia lá, o Loki com o Angri-Boda, eles têm vários filhos. É assim, o Frenhir e o Jormungandr são filhos deles, né? E ela é o Angri-Boda, hein? Bom, a gente tá falando agora de parte de história. Sim. Então a gente chegou na parte que eu acho que podia ser muito mais enxuto. E o do Ragnarok da Angri-Boda ali, ela e o Atreus, aquela coisa de... Tudo bem, eu entendo existir, tem. Porque ali a gente fica situado de muita coisa. Cara, eu também senti que ali encheu um pouco. Mas quando chega na parte da Angri-Boda, que fica os dois adolescentes pegando frutinha, Eu também cansei um pouquinho. E papo, e papinho. Mano, eu não vi a hora de ver. Volta pro Cleiton. Tá bom, já. Ou então pula logo pra parte da Giganta. É, a luta com o Boss é muito boa. A luta é muito boa. Só que toda aquela parte de andar ali no bichinho, no cavalinho. Nossa, eu achei um saco absurdo daquela parte. Sabe uma coisa que eu reparei? Sabe uma coisa que eu reparei? Quando você vai pra casa da Giganta. Não sei se vocês repararam isso. Você encontra a cobra lá e tal. E você... Certo, aí você dá... Você dá o bagulho à alma e a cobra vaza. Cara, durante aquele mapa, tem vários lugares que na parede... Tem um bagulho de toca. Tipo, um buraco na parede, como se fosse pra alguma coisa entrar ali. Só que isso não é... Não acontece nada. Não acontece o que é, né? É, eu achei que ia ser o caminho pra... Ou você ia virar a cobra, entrar ali, isso aqui. Mas tem vários, assim. Eu achei que isso é uma coisa que foi... Você não explora lá. Não, não explora. Eu não sei. Você jogaram o joguinho da pedra no rio? Ficaram assim. Sim, sim. Fiquei. Eu até pegaram o fel. Assim, em termos de design de mundo, eu achei muito foda. Achei lindo. É bonito. Aquela porra da Capão do Carreiro é muito foda. Deu ficar louco mexendo aquilo ali e tal. Mas demora mais do que deveria. Demora, demora. Porque, sabe... Por que que eu achei ali? Eu achei que ali, pra compensar, tinha que ter mais informação. Sabe? Tinha que ter... Tem muita andança. É. Tinha que ter mais coisa de história dos mundos gigantes. Eu fiquei... Eu queria saber mais do gigante. Claro. Eu lembro daquele buraco. Porque no final das contas... É, mas só que aí... Mas fica claro rapidamente que nem agribou dessa porra nenhuma. É. É ou não sabe? Mas no final das contas, essa parte inteira, ela vira um leva e traz, né? É, sim. Porque você vai lá, pegar o negócio pro animal. Aí volta lá, pega o negócio e volta. É Fat Question. É, assim, mais uma vez. Eu entendo a parte da Angriboda existir e tinha. Só que podia ser muito mais enxuta, cara. É, podia. Caralho, podia. E, cara, chega uma hora que eu tava velho e volta. E o bicho é muito lento, né? E sabe o que é estranho? Faltou uma certa consistência em... Tá bom, já que estamos no modo vamos usar essa personagem e enrolar nessa parte. A Angriboda, depois disso, ela praticamente some. Aí ela aparece um Ragnarok e, ó, vem aqui. Ela salva todo mundo no final, né? Ah, ela salva, mas ela, sabe, ela some o jogo inteiro. Aí, de repente, ela aparece um Ragnarok e, ó, vem aqui que eu vou salvar vocês. Sim, sim. Hum, faltou um caixão roquinho. Inclusive, o irmão da Freya, Freyr, que morre no final, não precisava. Cara, ele podia ter entrado no portal junto com os outros. Obrigado, desligado. Ele ir lá girando a espadinha, caindo uma rocha nele. Ele morreu muito. Não, eles tinham que ter... Ah, um sacrifício. Eles tinham que ter explicado melhor. Tipo assim, o Freyr, pra estar ali, ele podia estar aí, sei lá, impedindo um meteoro, entendeu? É. Exato. Alguma coisa assim, mas não teve isso, né? Tipo, o ele... Assim, ok, ele ter se sacrificado. A mensagem de, né, mártir que isso passa e tudo mais, mas... Cara, o Iron Man, no primeiro Avengers, ele se mata, né? Ele leva a bomba nuclear pra fora e ele entra no portal e tudo. E você fala, caralho, que foda. O cara fez isso pelos outros. E aí é um motivo, só que ele não morre no final, né? Mas se fosse algo parecido com o Freyr, se ele levasse algo, tipo assim, ó... Tipo o que o Bigger fez. É. Isso. O Bigger, por exemplo, ficou muito bem se envolvido. É. É. É isso. Só que ele não morreu, né? Então, não. Não morreu, mas assim... A ação, né? A ação. Porque assim... Mas você salvou ele também, né? Ali faltou uma direção de... Não vou dizer, a direção é impecável. O jogo é incrível, todo mundo envolvido. Mas faltou um motivo maior pro Freyr se matar. Porque ele tá lá girando a espada, ele tá correndo pra fugir, de repente... A Freyr até olha e fala, ó, ó, vamos continuar. Aí ele... Não, vão, vão, vão vocês, tem uma rocha caindo em mim. O justo Freyr, ele é impecável pra mim. O jogo inteiro, até esse momento. É a única parte que eu senti... Eu gostei do personagem também. Ele é meio malandrão, né? Assim... Muito legal, cara. Eu adorei o Freyr. Eu gostei do Freyr. Inclusive, o Freyr apareceu no trailer e a gente não conseguiu... Não deu pra reparar, né? Carregando ele, né? A pessoa gangria e boda, né? É, a gente ia achar o cara... Pois é. Então, assim, esse motivo dele ter se sacrificado, pra mim, foi banal. Pra mim, pesou ali, porque ele tava correndo pra ir embora junto com todo mundo. Aí ele parou e ficou lá com a Ingrid. Inclusive, falando nisso, o que vocês acharam do Sindri matando o Gordin? Eu adorei. Eu adorei. Eu acho que comprou. Eu adorei. Isso. Mas eu fiquei chocado, cara. Eu não esperava. Não, não esperava. Eu falei, ah, eles vão guardar o Gordin aí. É, assim, vamos... Não, é... Matou, acabou. E encaixou. É? Encaixou, né? O Sindri tem ido lá e...